E aí galera do Allblue, beleza com vocês? Previsões para o capítulo 870, que só chegará semana que vem! Mas já é bom debatermos, porque as ideias do QG estão fervilhando! Como vocês podem ver, vai ter a explosão da Tama Tebaco e a possível morte do Capone Gang Beige. Eu conto com um fã do New One Piece, deixe seu like, assine o canal e clique no sininho para obter todas as notificações. Se o vídeo review do capítulo 869 tiver 8 mil likes, vocês garantem aí o reaction do 870 quando ele chegar. Então vão lá, vê o vídeo de revisão e deixar o seu like, belezinha? Vamos para as primeiras previsões de Tales Rodrigues! Big Man começa a destruir cada parte do castelo até que seja totalmente destruído. E é aí de onde vem a morte do Capone Gang Beige. Porque ele disse que se o castelo for destruído, ele morre. Se ele morrer, o castelo some e fudeu! Então eu acho galera que para o enfrentamento de New One Piece, seria pertinente a gente ver alguém morrendo para dar peso à história. Eu sempre venho falando isso aqui. Muita gente também acredita que precisa morrer gente, além de um Charlotte Muscat, o filho sorveteiro da Big Man. Eu acho que seria legal morrer um aliado, o Capone, seria foda. Mas é bem intenso porque André Josa, um personagem que deu tudo o que tinha de dar na obra, que é o Bellamy, saiu vivo. Então provavelmente o Capone também vai sair. Eu acho que o Oda é pontual com as mortes dele para ele provar um ponto, mas ele mata mais figurante. Beleza, você pode dizer o Ace e o Barba Branca, mas ali foi uma virada de trama para um timeskip. Foi algo grandioso, né? Então acho que se for haver mortes é no Barba Negra. Mas não agora em Big Man, nem em Kaido. Mas vamos lá, continuando. Todos são jogados para fora do castelo, com a suposta morte do Capone. Os filhos da Big Man cercam os traidores e o bando. O exército da Guerma chega e cerca os filhos da Big Man. O que não é grande coisa porque o exército da Guerma é feito por minions. E os que estão de pé do bando da Big Man são, ouvem, katakuri... Não significa tanta coisa, não. Chegam muitos criaturas bizarras e desconhecidas. Porque quando a Tamatebaco caiu, ela explodiu a prisão de livros, libertando vários prisioneiros. Eu adorei isso. As tuas ideias foram muito boas. Essa da morte do Capone e da explosão da Tamatebaco. Onde ela explodiu? Porque a minha teoria, que eu até falei no review do 869, é que ela ia cair na base do Chateau Whole Cake. E o Chateau cair como uma árvore, de repente. Mas não, tu acha que a Tamatebaco vai explodir no meio do caminho, no andar da biblioteca dos prisioneiros. Isso seria do caralho, né? É aquele pandemônio da Shuga, mas feito de uma maneira diferente. Curti demais essa ideia. E se esse pandemônio for aliado aos Piratas do Sol, comandados por Aladim e os Minions da Guerma 66, aí sim vai ter um alvoroço que vai dar uma brecha maior aos aliados escaparem. Henrique Lima. E você... Purim vai à biblioteca buscar reforços dos aprisionados. Já é uma outra hipótese de como os aprisionados podem participar desse clímax. A Purim, né? E, pelo que tu tá falando, ela já é decidida a ajudar. E ela que ficou com ciúme no capítulo passado. Eu até troquei o nome dela no review pelo da Reju, velho. Ganhei incesto! Tô vendo muito Game of Thrones. Muito acostumado com os Lannisters. Mas, enfim. Reju ativa os clones. Tamatebaco explodiu lá embaixo, alertando civis em relação à treta. É, foda que com essa explosão da Tamatebaco vai vir mais gente ajudar a Big Man. É bem foda. Mas eu gosto desses pensamentos diferentes. As forças aliadas, mas Guerma, elegem respectivos inimigos individuais pra cada um, enquanto Sanji, Nami, Rufi e Jinbi focam em um plano de ataque direto a Yonkou. Ou um quarteto contra ela, né? Tu tá pensando. Bem legal. A Nami se sairia muito bem contra Prometheus, né? Acredito que o Jinbi e Sanji já fizeram, apresentaram um ótimo tag na Ilha dos Homens Peixes. E o Rufi é o Rufi, velho. Seria bastante pertinente ele estar aí enfrentando ela, é claro. Capone é derrotado e todos são arremessados pra fora. É foda. Tem que ver como o Oda vai trabalhar esse poder. Porque eu tô acreditando que pra galera ser arremessada pra fora, só com a morte do Capone. A Big Man vai destruindo o castelo. Ou então, vai que ela destrói o castelo a um ponto de não destruir ele total e o Capone apagar e com isso o castelo sumir, né? Ia ser interessante e não causaria a morte do Capone. Paulo Henrique. Jinbi começa a elaborar uma estratégia rápida. Nami fará nuvens de chuva, fortalecendo o poder de Jinbi contra Katakuri e melando os doces. Seria legal que ela poderia se aproveitar também no Zeus, né? Ela pode lutar tanto contra o Prometheus e usar o poder de Zeus para criar mais força ainda pra ela. Fica decidindo duplas e equipes e quem vão enfrentar. Rufi e Capone enfrentam juntos a Big Man. Também seria legal. Eu que penso assim que seria mais pertinente Jinbi e Rufi. Mas a aliança, né? É que seria foda. Eu queria muito que fosse Rufi, Capone, Jinbi e Sisa a enfrentar a Big Man no final das contas. Khalil Raias. Tem uma terbaco explode e destrói algumas pilastras que davam sustentação à torre, né? Ao Chateau Roll Cake. Fazendo ela desabar ou inclinar e Rufi apresentar um novo Gear que só pode ser utilizado pra um único golpe. Essa nem eu acredito, kkk. Mas não, pô. Acredita nessa tua ideia. Eu acredito que o Gear Force Tankman só serve pra aquele golpe que ele arremessou o Charlotte Cracker. É um contra-ataque. Como é que o Rufi conseguiria lutar com agilidade no modo Tankman? Eu acho que só no modo Boundman, né? Então ele pode apresentar uma outra faceta do Gear Force que faça ele lutar aí com um único golpe. Vitor Pedro Pereira. A Big Man vai começar a dar socos no castelo. Já começou, meu filho. Já começou. O Panamundi já deu uns dois socos no Capone. Capone vai desmaiar e o castelo vai sumir. Massa, que tu não acredita na morte dele. Germa vai sair com isso e vai começar a luta deles contra os Comandantes. Teremos finalmente Sanji vs Katakuri. Eu tô querendo isso também. Paulo Silva. O capítulo vai começar mostrando a Tamatenbaku caindo do castelo. Eu já acho que não. Sabe como acho que o Oda vai fazer? Tudo acontecendo quando vê a explosão. Olha a explosão! Quando a Tamatenbaku bate a mão. Sabe o que vai acontecer? Depois que tiver a explosão que todo mundo ficar... Vai ser uma explosão colossal. Que todo mundo vai ficar tenso. Aí o Oda, como narrador, vai dizer... Momentos antes... Blá, blá, blá. Acho que vai ser meio assim, não... Começando o capítulo. Todos estão a legenda dos adversários prontos pra saírem e lutar. O Bege vai perder a consciência e todos serão jogados pra fora. Mostra várias encaradas das futuras lutas. O capítulo acaba com o Rufy ativando o Guia Force Castleman. Sabe uma coisa que eu pensei? Que o Rufy poderia dizer... Capone, onde estão os aposentos oeste, leste, norte e sul, assim... Pra eu usar o meu Guia Third e preencher o castelo, né? E lutar contra a Big Man no modo Castleman, né? Parecido com a forma que ele ficou no especial Shopperman. Que ele vira um Megazole, um robôzão gigante. Seria engraçado como o Alda gosta de trabalhar as lutas do Rufy. E seria uma saída criativa até. E aí o Paulo Silva, ele diz quais seriam as lutas aí que ficariam decididas. Poison Pink, né? A Reju e Nami vs Smoothie. Shopper e Niji contra Oven. Yonji e Carrot contra Daifuku. E Tiji e Vito vs Perospero. Sanji vs Katakuri. Jimi vs Mondo. Acho que o Jimi pegar o Mondo é pouco pra ele. O Sanji pegar um comandante. E o Jimi, né? Que tem aquele mesmo patamar de força ali, pegar o Mondo. Não. Judge e Brook pegam aqueles outros filhos fortões que aparecem na primeira página. E claro, o Rufy encara a Big Man. Gostei, né? Até porque tu colocou a pessoa que foi salva e quem salvou no capítulo anterior pra formar duplas. Achei legal. Tipo, a Reju e a Nami contra a Smoothie. É legal, é legal. Esse tipo de pensamento. André Luiz! Manda mais cinco. Capone começa a perder a consciência e todos começam a elaborar um plano. Acontece a explosão da Tama Tebaco e o castelo começa a desmoronar. Enquanto desmorona o castelo por causa da explosão, chegam os clones com bolsas de voo nas costas. O plano consiste em cada um fugir voando como um clone. Todos são seguidos pelos generais. Fim do capítulo. Big Man pula do castelo em direção a todos. Ela deve fazer isso mesmo. A Big Man tá muito loucona. Diego Lopes! Tama Tebaco explode e derruba o Chateau. A maioria de vocês do QG tá achando que vai derrubar o Chateau. Mas eu gostei muito daquela ideia do Tales Rodrigues em que a Tama Tebaco vai explodir no meio do caminho e libertar os prisioneiros. Badge cai desacordado e cospe todos pra fora. Depois é carregado pelo bando. Brook, que já lutou contra a Lin-Lin, assume a retaguarda pra dar cobertura. Então veremos o que ele fez pra segurar ela capítulos atrás. Mas eu não acho que vai trabalhar mais flashback não. O Oda tem que ser prudente nisso. Ele já botou uma... É uma quebra sempre, né? E teve uma quebra agora com o flashback da própria Charlotte Lin-Lin, Big Man. Brook usa um poder atordoante na Mami e seu bando e depois vai atrás dos demais Mugiwaras fugindo. Quando os filhos e a Big Man se aproximam, aparece a Lola com um marido, um gigante, que o chama pra um navio. Antes de entrarem, Lola abraça a Nami e diz que encontrou o amor e veio salvar a amiga. A Nami fica mais puta da vida ainda, mas por um instante para, dando tempo pra fuga. Todos fogem e inicia o flashback da Lola. Mais flashback que tu tá pensando aqui e, pelo que eu entendi, um mais extenso pra Lola. Não, não, acho que não. Eu curto a aparição da Lola, não sei se cabe bem essa maneira que tu colocou. Mas um flashback agora não, não precisa não. Fim do capítulo, rumo aos 100 carros. Um monte de 100 carros, meu querido. Rafael, Froess! Manda aqui, ó. Tamo até baixo, explode no pé da montanha e abala tudo, né? Eu fiz questão de dizer, porque eu podia ter colocado só um pensamento da Tamatebaco explodir e o Chateau Whole Cake cair. Mas eu quis mostrar pra galera do Oblu como tá todo mundo pensando isso. Então é legal quando a gente pensa fora da caixa, né? Em que os prisioneiros podem ser libertados com a Tamatebaco. Purim, que já teve acesso às memórias da Mama em algum momento, com a ajuda do Bobinho, se vinga dela, fazendo-a lembrar do que fez com a Carmel e as outras crianças. Mas vê só. Eu não acho que é uma questão de lembrar. A Big Man, ela realmente não viu. Ela não tem o que lembrar. Não tá na memória dela. Tá nas testemunhas. O Gigante e o Strauss. Por isso que eu acho que a Purim, ela vai ver algo do Strauss, ver o que ele viu, que é o canibalismo, e aí apresentar essas memórias, né? Puxar o rolo de filme pra cabeça da Big Man e ela entender pelas memórias de Strauss, não pelas próprias dela. Mama entra novamente em choque. Aí eu achava repetitivo isso acontecer. Ela entrar em choque novamente. Brooke ferra os homens da Mama, provando mais uma vez ser o arco inimigo dela. Caio Botinhone, a Big Man bombardeia o Bidifader. Quando ela ia dar o golpe final, Rufy ativa o Guia Force e desfere um golpe. Chopper ajuda a Capone que está ferido, mostrando suas habilidades médicas. Rufy é cercado pela Mama e seus filhos, então Katakuri luta com o Rufy, mas é impedido pela Big Man que diz, não se intrometa com a minha comida. Doido, né? Dentro do castelo há uma discussão pra ajudar ou não o Rufy. Quando o Bande sair do castelo, a Tamate Bacos pode, com isso a Mama volta a ser criança e a mãe Carmel aparece pra ela. Caralho, tu tá achando que é tipo a lenda do Momotaro mesmo? Ao contrário, né? Porque a pessoa fica velha. Então ela voltaria a ser criança e a mãe Carmel apareceria pra ela como, véi? Porque é aquela coisa. O segredo da Tamate Bacos já foi retirado. Só tem uma bomba ali. Não vai ter um efeito mágico. Ou tu tá pensando que o choque da explosão vai causar um outro flashback, um outro raciocínio na Big Man. Mas, bom, muito massa os raciocínios de vocês, galera. É bom que a gente vai comentando e bolando novas ideias e vamos lá pra essas previsões. E lembrando que previsões de capítulos passados, previsões pro 869, 868, 867, tem muitas ideias que podem servir pros próximos capítulos, galera. Então, se você gosta desse quadro de previsões e veio... o primeiro vídeo que você tá vendo é esse. Dá uma olhada nos outros vídeos de previsões, que eles são ricos em ideias que ainda podem vir a acontecer nesse clímax de Whole Cake. É isso, meus queridos! Nesse vídeo você descobre como fazer o Oblu evoluir e ele quer entrar para o QG. Deixe o seu like, ó. Vou adora no like. Assine o canal e clique no sininho para obter todas as notificações que o Oblu lhe oferece. Até a próxima!